Deverá ser conhecido esta quarta-feira o veredicto do julgamento dos atentados terroristas ocorridos em Paris e Saint-Denis em novembro de 2015 e que mataram 130 pessoas. Dez meses depois do início do processo, os cinco juízes vão ditar a sentença dos 20 suspeitos, onde se inclui o único integrante vivo dos comandos, Saleh Abdeslam, antigo membro do Daesh, e que enfrenta a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, a maior pena prevista pela justiça francesa. Abdeslam não negou o envolvimento nos atentados, mas reclamou não ser nenhum assassino, pois disse ter-se afastado da missão recusando fazer-se explodir num bar no norte de Paris, algo que os procuradores têm argumentado que não é verdade. Dizem que o cinto do suicida era defeituoso e, por isso, impossível de detonar. Quase sete anos depois, França ainda não se recompôs por completo de uma das piores atrocidades ocorridas no país após a Segunda Guerra Mundial.